O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou Eu vou ser sincero com vocês Eu acabei... Sinceramente eu fiquei dando risada Depois que eu vi o que ele fez Porque eu comentei com vocês exatamente isso Ou seja, diferente do dele Que ele tem essa conformação aqui E se ele tenta dar um estrude O estrude não vai sair Ele não vai sair horizontal O meu não tem esse problema Eu não enfrento esse problema aqui Portanto eu poderia ter feito Isso aqui do jeito certo Não sabia disso, né? Como é que eu ia saber? Então eu vou dar um CTRL Z aqui Vejam só Vou dar um CTRL Z nas duas Deixa eu ver se eu consigo Eu acho que eu fiz um monte de besteira antes de... Aqui, aqui, aqui Pronto O que eu preciso fazer aqui? Vejam O meu, diferente do dele Diferente do dele Eu não preciso juntar essas peças aqui Ele junta, ok? Ele junta pra colocar Ah, depois ele coloca o objeto aqui Eu não preciso Porque eu já tenho essa extrusão Eu já tenho esse pescoço E esse pescoço aqui Que o dele não tem, ok? É esse Aqui eu também não tenho Porque eu não fiz Um ALT Out Out, meu amigo Oh, meu Deus do céu Out E Y Aqui Eu já tinha feito esse pescoço, ok? Então não é necessário essa peça aqui E Isso aqui significa o seguinte Se eu posso dar um GX ou GY Eu posso ajustar no tamanho que eu quiser aqui A minha peça, ok? Outra coisa Desrespeito é o seguinte Vejam Eu estou com o eixo dessa peça aqui Como é que eu faço? Eu não sei mexer dessa De outra maneira GX Que não seja essa aqui Pra colocar o objeto no lugar, cara Ok? Isso aqui é um inferno Mas é o jeito que eu sei fazer E eu lamento E me desculpem Etc, etc, etc Object Agora GX Eu enfiço aqui, aqui Ok? Ah, 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 ah E isso aqui eu vou poder limar, inclusive Delete Tá? Porque eu só quero este objeto aqui Especificamente Ok? Se eu não me engano Vamos ver se isso aqui Object Shade Smooth, né? O Shade Smooth está aqui E aquele negócio Mas vamos voltar pro OutSmooth E aplicar o OutSmooth Porque eu quero o OutSmooth aplicado A nossa menina, de novo Vamos mandar ela de novo Vamos mandar ela de novo GX Pra trás aqui Pra ela parar de nos atrapalhar E vamos fazer o seguinte O nosso amigo faz Eu posso fazer de diversas maneiras diferentes Uma delas poderia ser a seguinte Vejam só Vou clicar nesse objeto No Edit Mode Vou clicar nesta peça aqui E vou dar um EX Aqui Ok? Depois eu apago Este negócio aqui Era só pra ver Se eu vou ter Isto aqui Aplicado na parede Direitinho Etc, etc, etc Era só pra isso Ok? Então vamos sair daqui Object Mode Este objeto É só de referência Esta placa aqui Depois eu tiro ela daqui Este objeto aqui Eu vou dar um Edit Mode Ok? Aqui eu posso Vejam Isto aqui É reto Ok? Então aqui eu posso dar um Loop Cut Se eu quiser Puff Ok? Empurrar o meu Loop Cut Mais pra cá Aqui Ok? E fazer de novo Aquilo que eu tinha feito Ou seja Vem aqui Sai daqui Sai daqui E Out Extrude Along the Normals Extrude Along the Normals E coloco Este troço aqui Vou colocar bem grandão Aqui Ok? E nós vamos fazer o seguinte Clica aqui Vocês devem lembrar Aqui O objeto Key Out 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 Delete Face Eu não quero a parte interna Disto aqui Ok? Só queria A essa parte externa Aqui Ok? Outra coisa Que eu deveria fazer É o seguinte É vir aqui Vejam Agora que eu tenho O tamanho correto Aqui Eu posso Ajustar Key Alt Ok? E E X Não Y E colocá-lo Coladinho aqui Com a minha parede Porque é isso que eu queria Agora venho aqui Vejam só Lump cut Aqui É Aqui Deixa eu ver Clicar nisso aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Inferno Out Face Extrude along normals Aqui Ok? E vamos de novo Ele clica aqui Lump cut Ou se clica Não sei Eu vou fazer desse jeito Clica aqui Out Extrude along normals De novo Extrude along normals E aqui eu tenho Dois Ok? Aí o que ele faz Por último O que vocês já devem imaginar Que a gente tem que fazer Vira aqui E clicar em todos esses aqui Out Out Agora eu não sei quais são Out Pelo menos esses três Eu faria Vou dar uma parada aqui Para ver se são esses três mesmo Ou ele faz os outros Os internos É Ele faz nos internos também Só para vocês saberem Então Shift Out Shift Out Shift Out Aqui Ele vai fazer nesses Esses objetos também Ok? O que que é? Agora É o Bivel Bivel Edges Ok? E eu não preciso desse monte De Eu preciso na verdade Só de dois Né? Dois aqui E isso aqui Puff Ok? Então eu tenho Opa Nem precisava ser tão grande Ctrl Z É Ctrl B Novamente Ah Ctrl B Aqui Menorzinho Ok? É Eu acho que Eu estou bem feliz Com esses objetos aqui Ok? Bom O que mais ele precisaria fazer Se a gente vem aqui Object Mode A gente clica aqui Object Shade Smooth De novo E de novo A gente vem aqui Alt Smooth 100 Vem aqui Vem aqui Rate Normal E vamos Passar isso aqui Para sempre Ok? Eu acho que Sinceramente O tubo ficou Meio facetado Né? Não ficou muito bom Eu poderia ter uma divisória A mais Deixa eu ver Se eu poderia Mesmo Edmod Far Subdivision Surface Opa Estou indo para o lugar errado Acho que é por isso Que eu estou com problema Porque eu estou dando um rate No lugar errado Mesmo Edmod Far Deixa eu ver Cadê o subdivision? Quase nunca Subdivision Surface É isso aqui É Eu teria um objeto Com um pouco mais de Um pouco mais de parecida Com Deixa eu ver Dois aqui É Vamos puxar isso aqui Para cima Puff Weight Normal Né? Não faz muita diferença não Sim Deixa eu ver É Mas pelo menos Vejam só Eu acho que o acúmulo dos dois Gera um objeto um pouco mais Um pouco mais elegante Né? Vamos fazer o seguinte Vou deixar isso aqui Por enquanto É E vou fazer um Shift D É Z Para baixo E é Uma das coisas que a gente Deve ter em mente É que Esses objetos Eles podem encostar Um no outro Mas eles não podem É Em última análise Eles não podem Interpenetrar Um ao outro Né? Então a gente tem que ter Uma certa parcimonial No que fazer aqui Bom Eu estou satisfeito com isto É Vou confessar a vocês Deixa eu ver Edit Mode Que eu pegaria esse objeto aqui Out Out não Né? Out E vou dar um Scale aqui Deixa eu ver E faria ele um pouquinho maior Object Mode Veja Acho que isso aqui Gera uma coisa mais interessante Delete Shift D Z E gera um Coladinho no outro aqui Coladinho ali também Bom É isto Este objeto aqui Edit Mode Eu vou clicar nisso aqui Delete Delete Face Não quero essa face aqui Eu queria que o objeto assim E É o seguinte Isto aqui também Eu esqueci desse detalhe Né? Object Mode Este objeto aqui Edit Mode Eu poderia Tirar estas duas faces aqui Ou tirar pelo menos Esta face interna aqui Delete Face Porque ela não Vai ser usada Nem esta Nem esta aqui Object Edit Mode Out Out Não esqueçam de Delete Face Não esqueçam de Apagar o que vocês não usam Né? Apagar o que a gente não usa Aqui Deixa eu ver Aqui Isso aqui Isso aqui está bem apagadinho Né? Este aqui Inclusive Vai fazer parte da minha curvinha Que eu vou deixar E é isso Por enquanto é isso aí E nós vemos no próximo vídeo Vamos para o próximo Object Mode Vejam só Produto Acabado É isso aqui É Me parece que está Interessante Ok? Bom Os outros vão dar menos trabalho Acredite Só porque eu estou falando Estou falando alto Para burro É E vai dar bem mais trabalho Né? Nós vamos depois Nós vamos pegar isso aqui E vamos ajustar Vai dar um Ctrl J Juntar todo mundo Aquela Aquela papagada toda Que a gente já está acostumado Por enquanto é isso aí E vai dar mais trabalho E vai dar mais trabalho